Oi gente mais linda, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui a um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Rujver e o papo de hoje é sobre sonhos. Lembrando que eu já fiz um vídeo que é um pouquinho longo sobre vários tipos de sonhos e alguns dos seus significados, mas hoje eu vou falar especificamente sonhar com cobras, o que realmente significa. Vamos lá? Gente, você tem um sonho que é comum e que muita gente sonha, eu acredito, olha que assim, a maioria das pessoas já deve ter sonhado é com cobra, é complicado, assim, é comum realmente, tá? E cobra, existem vários significados e a cor da cobra, se ela te pica e etc, se ela não pica, se você mata a cobra, é com cobra, várias coisas. Então, vamos falar especificamente do sonho com cobra. Vale lembrar que a gente precisa ter uma interpretação, ter um pouco de conhecimento a respeito do bicho, da cobra em si. Gente, cobra é um ser rastrejante, é um ser que dá uma repulsa, que dá medo na gente, a gente sabe o quanto que a cobra é perigosa pelo seu veneno que pode vir a causar óbito. A cobra tem um ouvido interno e é de pouca qualidade, ou seja, a cobra é praticamente surda. Não basta só ser cega, não quer dizer que ela seja realmente cega. Acontece que toda cobra é míope, isso eu pesquisei em alguns sites aqui na internet e parece que a cobra que tem o olho um pouquinho mais redondo, ela enxerga um pouco melhor do que outros tipos de olhos, de cobras. Então, mas de qualquer maneira, a cobra não enxerga muito bem, ou seja, se você se colocar no lugar dela, por ela ser um ser que é fácil ser pisado, porque ela não tem a força de qualquer outro tipo de bicho, como um leão, um tigre, ela é tão perigosa quanto, só que ela tem medo. Pense na cobra e faça um paralelo com o ser humano, porque ela é um ser pequeno e pelo medo que ela tem por não ver direito, por não ouvir direito, a sua defesa se torna maior ainda. Então, toda vez que a cobra se sente ameaçada, ela vai se defender e a sua defesa é o ataque através do seu veneno que pode levar uma pessoa a óbito. Ou seja, por que a gente faz essa comparação? Porque quando a gente sonha com cobra, significa sempre traição. Sempre traição. De alguém que conhece você. Talvez você não conheça essa pessoa, mas essa pessoa conhece você. E ela pode te trair. Ela pode te trair fazendo fofocas, ela vai sempre te trair de uma maneira inferior, de uma maneira pequena, porque ela não vê você como você realmente é, ela não escuta você como você realmente, o que você realmente fala, qual é o seu discurso, qual é a sua pessoa, porque é através da comunicação que a gente acaba conhecendo uns aos outros. Então, como a cobra humana, nesse caso, não consegue enxergar direito, ela já se sente ameaçada por aquela outra pessoa, então ela resolve atacar. Então, ela vai fazer fofoca, ela vai criar intrigas, ela vai tentar armar para cima de você de uma maneira ou de outra, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos com os seus amigos, de todas as maneiras. Então, a gente precisa cuidar. Agora, o tamanho da cobra, o tamanho da cobra, ele muitas vezes quer nos dizer duas coisas. Primeiro, que essa pessoa, a força que essa pessoa exerce sobre você, ou seja, a maneira como você enxerga essa cobra, ela é grande de maneira que te assusta? Ou seja, essa pessoa é grande, você respeita muito essa pessoa que quer o teu mal, que tem inveja de você, que tem ciúmes do que você faz, que de repente gostaria de ser você? Então, você acaba, se você tem muito respeito para essa pessoa, você acaba enxergando essa cobra muito grande, muito perfeita, muito poderosa, como se você não pudesse fazer nada contra essa cobra. O tamanho da cobra, além de dizer para você como você enxerga essa cobra, ele também significa o tamanho da batalha, o quanto você vai ter que batalhar para derrubar essa cobra. A cor da cobra pode vir a significar o tamanho do veneno que ela possui, e por exemplo, se é uma cobra coral, se ela é uma cobra verde, se ela é uma cobra d'água. Aí, por exemplo, se é uma cobra que não tem veneno, ela é falsa, ela vai tentar te derrubar, mas ela no fundo não vai te atingir. A cor da cobra também pode dar indícios dessa pessoa. Se ela é morena, a cobra pode ser preta no seu sonho, se ela é loira, a cobra pode vir amarela, entende? E aí vão vários significados que você precisa estar analisando passo a passo. Detalhe a detalhe. A cobra pica você nesse sonho? Tome cuidado. Você sente dor ao picar? Você sente dor quando recebe a picada? Mais cuidado ainda. Significa que essa pessoa tem poder sobre você. Você está se sentindo menor. Você está se sentindo vulnerável. Então, essa cobra vai te atacar cada vez mais. Vocês já ouviram falar uma coisa que diz assim, se você vê uma cobra, se você está no meio do mato, uma floresta, alguma coisa, e uma cobra passa perto de você. Você não sinta medo. Porque se você sentir medo, esse faro faz com que ela desperte nela o instinto do caçador. Porque aquele bicho que tem medo, se torna a caça dela. Ou seja, você precisa aprender que você não tem que ter medo de ninguém. Se você está fazendo seu trabalho direito, se você é profissional, se está tudo certo na sua vida, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa do bem, por que você vai temer o mal? Onde está a tua fé? Vamos pensar sobre esse ponto de vista? Agora, vai ser sempre um bom sinal se você consegue matar essa cobra. Ou se simplesmente ela sai. Já aconteceu de eu sonhar assim. A cobra se aproxima de mim, eu olho para a cobra e ela se afasta. Mas também já aconteceu da cobra estar na minha frente e eu não consegui passar por ela. Dificuldades aí que tinham muito a ver com o que eu estava vivendo. Mas são fases e que você pode vencer. O que a gente precisa trabalhar sempre dentro de nós é a nossa fé. Que nenhum mal vai nos atingir. Mas lembre-se sempre, o recado desse vídeo, a coisa mais importante que eu estou falando hoje é sonhar com cobra é traição. Fique ligada, fique ligado, fique atenta, fique super atento às pessoas ao seu redor. A quem te olha, a quem é muito amigo, a quem se interessa muito por você. Pessoas que de repente fizeram parte muito rapidamente da sua vida, mas não tem boa índole. Sabe, seguro morreu de velho. Então é sempre bom que a gente possa ficar desconfiado, estar sempre com o pé atrás. E nunca se sentir menor do que aquele sujeito ou sujeita que queira acabar com você de uma maneira ou de outra. Ele que é pequeno, você não é. Esse é o recado de hoje, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tá certo? Muito, muito obrigada pela sua companhia. Curta o vídeo. E se inscreva no canal. Beijos mil na alma. Fique com o nosso pai. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Obrigado.